Música 16 pessoas foram presas durante uma operação na zona leste de Manaus. Com o grupo a polícia prendeu drogas e armas. A operação Pilar de Defesa foi realizada nos bairros da zona leste da capital. Dos 16 presos, uma mulher é foragida do estado de Rondônia. Usando identidade falsa, né? As pessoas foram cumprindo o mandado do outro estado da federação, bem como presa em flagrante por os documentos falsos que já estavam cometendo alguns crimes no local. Durante a operação foram apreendidos 40 quilos de droga, entre pasta base de cocaína, oxi e maconha. Armas de fogo, munições, dinheiro e uma motocicleta. A polícia civil vai intensificar ações de combate ao tráfico na capital, principalmente na zona leste. Justamente nesse momento agora, para fortalecer, principalmente que chega o final do ano, para que nós possamos fortalecer mais ainda a segurança na capital. Os presos já foram encaminhados à cadeia pública de Manaus. Já em Humaitá, 12 pessoas foram presas durante uma operação das polícias do Amazonas e de Rondônia. A ação combate o tráfico de drogas na região. Com o grupo foram apreendidos dinheiro, armas, drogas, celulares, além de uma balança de precisão. Todos foram encaminhados à delegacia do município. E o Flamengo desembarcou essa tarde aqui em Manaus. Os rubro-negros jogam amanhã contra o Vitória da Bahia na Arena da Amazônia. Expectativa e muita festa da torcida. Vale a pena ficar acordada, em fila, vale a pena pegar chuva, vale a pena fazer tudo. Tudo para vê-lo, vale a pena fazer qualquer coisa. Desta vez, o Flamengo desembarcou pelo saguão principal e fez corpo a corpo com os rubro-negros de Manaus. O elenco chegou à capital pontualmente. O desembarque foi às 2h50. Léo Moura elogiou o clima de festa. A torcida do Flamengo é diferente, né? Em qualquer lugar que vai. Mas a gente, toda vez que vem aqui, é sempre um carinho muito grande. O ônibus saiu do aeroporto sob som otimista, que promete se repetir no jogo. A chegada ao hotel na Zona Centro-Sul, mais torcedores. O goleiro César retribuiu com autógrafos. É tanto amor, né? A gente vê assim, a torcida, é difícil a gente aparecer aqui. E quando vem, se a gente tem a oportunidade de estar aqui, é o maior prazer retribuir um pouquinho desse amor todo que eles têm por nós. Numa felicidade só está a torcedora, que agora tem uma marca nova na camisa. Feliz com autógrafo. Demais, era pra ter o Léo Moura, só que ele foi direto no aeroporto e a gente tirou foto. Não tem do atacante, mas tem do goleiro. Tem do goleiro. Importante é isso, importante é ter. O rubro negro carioca joga neste sábado, às sete da noite, na Arena da Amazônia, contra o Vitória da Bahia. O jogo vale pela penúltima rodada do Brasileirão. A gente continua falando de esporte porque amanhã tem Rei da Selva. Vamos pra lá, pro local do combate, onde está o Amaral Augusto, quadra da Aparecida ao vivo. Quanto custo o ingresso e quantas lutas amanhã, hein, Amaral? Marcela, rapidinho, pra você que está acompanhando a gente aqui no Jornal em Tempo e que é fã de luta, o ingresso é baratinho. Cadeira, 40 reais. Cadeira VIP, que é essa que fica aqui pertinho do octógono, que já está sendo montado, apenas 70 reais. Isso tudo pra você que está aí em casa, acompanhar aqui na quadra da Aparecida, nesse ambiente bacana aqui, climatizado, com segurança e estacionamento, 11 lutas. Serão duas disputas de cinturão e um diferencial, que é uma luta feminina muito aguardada pelos fãs das duas lutadoras. Uma delas, a Carol Queiroz, que é uma das favoritas e que tem uma torcida muito especial. Marcela. Feito aí o convite, obrigada, Amaral Augusto, ao vivo da Aparecida, na área central de Manaus. Jornal em Tempo fica por aqui, a gente se vê amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri